Bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Essas são imagens de um grave acidente que aconteceu no quilômetro 62 da M070. A rodovia que liga Manaus a Manacapuru deixou um morto e outras duas pessoas gravemente feridas. O caminhão que vinha de uma olaria bateu em outro ocasionando essa tragédia. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Nós, infelizmente, o feriado de carnaval que já está terminando, nós temos que mostrar notícias como essa. E por isso a gente faz um alerta aqui a você que está em casa, você que está saindo para ir para a estrada, para curtir o feriado. Então, tome cuidado, não misture volante com bebida alcoólica para que o fim não seja trágico como esse que aconteceu ali na M070. São 10 horas e 12 minutos. Volta aqui para mim, Gesiel. Olha só, muito bom dia a você que está em casa. Você que está aí, sabe que ressaca. Leão que está cortando minha testa, Leão. Volta aqui a câmera. Isso, Leão. Abre um pouco mais. Quero convidar todos vocês que estão em casa a ficar comigo até às 11 horas da manhã. Não tem outra coisa para fazer? Vai ficar aqui comigo, vai ter que me aturar até 11 horas da matina, tá certo? Eu peço para você fazer o seguinte, vai lá bater na porta do quarto do seu irmão, onde o seu genro dormiu. Isso, aquele genro folgado que aproveitou para ficar até mais tarde na festa e ficou aí na sua casa. Acorda aí e diz o seguinte, ó, o Namira está no ar, tu vai assistir comigo hoje. Chama a mamãe, chama o papai, chama todo mundo para vir para a sala e diz o seguinte, vamos que tem muita informação referente à segurança pública lá no canal 10.1 na TV em Tempo. Vem cá comigo, você que está comigo também no Facebook, quero convidar você a compartilhar a live e ficar comigo aqui também. Vem para cá, tem informação, tem coisa boa, vem com a gente. Diz, meu diretor, meu diretor está gritando no ouvido aqui, diga lá. Facebook já? Facebook está aqui. Esse é o Facebook já, ó. Já tem a Júlia aqui com a gente, a Denilza Castro. Ó, o pessoal está entrando agora na nossa live. Fica aqui conosco até o final, até às 11 horas da manhã. Aí depois você segue com a Márcia na programação da TV em Tempo. Está sentindo falta do Valdir? Deixa eu explicar um negócio para você. Ele teve que fazer uma viagem, está certo, a trabalho. E depois ele volta e traz também muita informação dessa viagem. Então fica ligado, porque eu e o Valdir Rocha, vamos, já ia falar Valdir Modesto. Ia misturar vandeleiro com o Valdir, ia ser uma salada dele, está certo? A equipe do Namira preparou um programa muito bacana para você hoje. Então vem comigo. Alô, Ricardinho! Está tudo certo, Ricardinho, aí? Está tudo all right? Tudo ok? Então a gente vai de informação. Vem já comigo. Cuidado com a compra de motos e carros. Sabe por quê? Porque você pode ser preso por receptação. Luiz, o que é receptação? Receptação é quando você compra automóvel, qualquer produto sem nota fiscal, sem a documentação. Pode ser objeto fruto de roubo. Aí você fica conhecido como receptador e você pode ser preso. Você sabia disso? Sabia não? Você pode ser preso. O Vanderlei Modesto vai falar melhor sobre esse assunto aqui na tela do Namira. Abrindo o programa de hoje, coloque ele na tela, meu diretor. Cuidado para você não comprar gato por lebre, ou seja, cair no conto do vigário. Está vendo essa moto? Bonita, né? É uma Honda Titan, 150 cilindradas. Esta moto, ela tem a placa clonada, o chassi clonado e o motor também. Aliás, motor e chassi adulterado com essa placa clonada. Essa moto aqui é roubada. E esse rapaz que está aqui comprou essa moto, pagou por essa moto, 5 mil reais. E agora vai perder o dinheiro. Como é que foi essa história? A gente encontrou essa moto na ULX e marcamos um local de encontro ali no DB do Nova Cidade. O rapaz apresentou o documento de rodada da moto e a gente conferiu placa, chassi, motor. Mas como a gente não tem experiência com as numerações aí, fizemos o pagamento da moto e ficamos de ir no cartório numa segunda-feira. Isso foi numa quinta, no final de semana o telefone do rapaz não atendia mais, estava dando só caixa postal e a gente ficou rodando procurando esse rapaz. Essa moto foi comprada para fazer entrega numa drogaria e o motoqueiro que faz as entregas na drogaria foi abordado pelo batalhão do Detran. Foi constatado que a moto é clonada e a gente está aqui prestando esclarecimento até agora e vamos perder o dinheiro que pagamos na moto, 5 mil reais. E perdendo tempo e a drogaria está lá só com a moça que atende no caixa, porque tivemos que vir para cá prestar esclarecimento sobre o acontecido. O que é que disseram para vocês aqui no Centro de Distrito Integrada de Polícia? Disseram para a gente tomar muito cuidado quando for fazer uma compra de um veículo, se não tiver o nada consta do Detran ou da polícia, ou até mesmo se não tiver o documento de transferência em mãos para fazer os trâmites legais na hora, para não comprar e para tomar muito cuidado com isso. Vou chamar ele de Homem-X, Homem-X passa para cá. Esse aqui foi um que caiu no conto do Vigari, pode perder 5 mil reais. Agora dá só uma olhada, quantas motos tem nessa situação? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis motos na mesma situação estão apreendidas. E essa moto aqui, se o dono, mostra aqui, se o dono reconhece essa moto, mostra aqui, que é uma Titã preta, 150 cilindradas, se você é o proprietário dessa moto, se você conhece essa moto, você venha até o sexto distrito integrado de polícia pegar o seu veículo. Eu sou Wanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Olha só, esse senhor pode ter o risco de perder 5 mil reais em vão, por ter comprado uma moto que pode ter sido fruto de ouro. A gente convida você que está em casa, você que foi assaltado, perdeu sua moto, sua motocicleta, se você reconhece qualquer uma delas, enche a tela aí, Gisele, aproxima mais aí a imagem, para quem está em casa poder ver, né, se reconheceu a sua motocicleta, vá lá até o sexto distrito integrado de polícia, fica na Max Teixeira, próximo ao Terminal 3. Tá certo? Vá lá, faça o reconhecimento, se for sua motocicleta, apresente os documentos e leve para casa. Simples assim. Agora o meu papo é com você que está aí, ó, do outro lado. Vem cá comigo, foca aqui, Gisele, vem cá na 2. Deixa eu dizer o seguinte, se você estiver comprando moto, qualquer produto, qualquer aparelho, né, fruto de roubo, você vai ser reconhecido como receptador e corre o risco, sim, de ser preso. Por isso, meu conselho para você, vou para cá para 3, olha só. Compre somente produto com nota fiscal. Tá certo? Saiba quem é o dono, quando comprou, tá certo? E loja oficial, como diz meu diretor aqui. Para você não ser identificado como receptador e acabar sendo preso nem sabendo por quê. Pensou? O policial bate na sua porta lá e chega, ó, dona Maria, o seu João, o senhor está preso. Você não saber por que está sendo preso? Pois é. Então, para evitar qualquer surpresa, faça isso. Compre produto com nota fiscal, nota com a loja oficial, tá certo? Para você não acabar sendo preso e não saber o real motivo e não ficar no prejuízo. Esse senhor aqui, ó, corre o risco de perder 5 mil reais em vão, né, e ainda ser preso. Imagina a situação. O camarada estava precisando de uma motocicleta, comprou a motocicleta, fez o depósito de 5 mil reais na conta do camarada. Vai perder os 5 mil reais e vai perder a motocicleta e ainda vai perder a dignidade dele, né? Porque imagina, você ser trabalhador, acordar sendo todo dia para sustentar a família e ser preso. Que situação, né? 10 e 9, meu povo, olha só. Quero fazer um convite para você que está aí na live. Faz o seguinte, compartilha a partir de agora, chama todo mundo para assistir o programa na mira. Eu estou um pouco roubo aqui, estou um pouco com a garganta inflamada, mas não tem problema. A gente tem o compromisso de fazer o nosso programa e informar você que está aí do outro lado. Vem cá que tem informação. Em Mana Capuru, dois homens foram presos suspeitos de estarem envolvidos com tráfico de drogas e também em posse de arma de fogo. O nosso querido lobo da informação, Marcelo Bezerra, vai contar essa história aqui na tela do Namir. Foi através de uma denúncia anônima para o 190 que os policiais do Getã Tático em ações com motocicleta em uma raptação foram até o local dessa rua Raimundo Checuteles, no bairro do Biribiri. É uma área de difícil acesso, porém os policiais conseguiram avistar dois elementos que estavam comercializando os entorpecentes. Além dos entorpecentes que eles estavam ali comercializando, um deles estava portando uma arma de fogo. Eles receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. Nós recebemos a denúncia que no local estava ocorrendo tráfico de entorpecentes e um dos supostos traficantes estava armado. E já é um local também conhecido pela polícia, ali no bairro do Biribiri. A equipe do Getã, que é o grupamento tático de ações com motocicletas, ele se deslocou até o local, sendo que é um local de difícil acesso, não dá para entrar com a viatura. Eles conseguiram adentrar rapidamente ao local, avistaram os suspeitos com as características informadas e tentaram efetuar a prisão, porém eles empreenderam fuga, correram. A equipe conseguiu alcançá-los já próximo à sua residência e eles tentaram se livrar, mas com eles foi encontrado um revólver .38 com a sua numeração suprimida e cinco munições intactas do mesmo calibre. Foi encontrado ainda também uma porção grande de cocaína, aproximadamente 30 gramas, que provavelmente seriam aí destrinchadas em aproximadamente 75 trouxinhas, a 80 trouxinhas, dependendo da mistura, para provavelmente ser vendida hoje à noite, tendo em vista a grande movimentação do carnaval. E de posse da materialidade do crime, a família tentou reagir, tendo em vista que ele estava próximo à sua residência, esboçaram uma reação, tentando segurá-lo, mas as outras equipes prontamente prestaram apoio à viatura do Setor 8, a SA também prestou apoio e a gente conseguiu fazer a prisão. Então a gente pede que a população continue nos repassando as denúncias. Ontem mesmo, pela madrugada, foi apreendida uma outra arma de fogo também, ali no Miriti, Balneário do Miriti. Também após denúncia da população, tudo isso por meio dessa parceria que vem sendo feita, da população com o 9º Batalhão. Então nós pedimos aí na pessoa do comandante Major Botelho que continue sendo feita as denúncias por meio do nosso linha direta, que é o 9200-0190. Depois dos procedimentos, os dois foram trazidos para a delegacia daqui de Guanacapuru, onde foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Lobo, da informação. Que situação a gente espera que em Manacapuru isso continue acontecendo. A polícia trabalhando, a população cooperando. Ricardinho, cinco segundos de palmas aí, por favor, para a polícia de Manacapuru, a terra da firanda. Continua aí. Pode tirar. Agora deixa eu dizer o seguinte, é inacreditável a quantidade de armas apreendidas no município de Manacapuru. Quase toda semana a gente está noticiando aqui, né, essas informações de que traficantes estão em posse de armas, e é inacreditável, porque são armas, muitas das vezes, exclusivas de uso restrito da nossa querida polícia militar, em posse desses camaradas. Leote, você está me tirando da câmera. Isso, Leote. Vamos lá, vamos lá. Olha só a situação. Além de ter aqui munição deflagrada, tem também munição intacta. O camarada não é policial. Trabalha como vigilante. O camarada não é do exército. Então, para que vai ter o uso de arma? Mas aí, o que acontece? Como o caboclo é preso, a legislação não olha para isso. A legislação não olha, não quer saber se o camarada... Não, é o seguinte, ele é vítima da sociedade. Ele é vítima da sociedade. Direitos humanos, vem esse camarada pegar umas porradas, uma sapecada da polícia, aí não tem problema, não tem problema não. Não tem problema não, que isso daí vai facilitar a saída dele. E é inacreditável. Eu fico me perguntando até quando isso vai continuar acontecendo. Até quando isso vai continuar acontecendo. Gisele, enche a tela rapidinho, para o pessoal de Manacapuru ter acesso ao número. Está certo? Lá da Getan. Cadê? Tem uma parte... Isso aí, deixa aí paralisado rapidinho. Você de Manacapuru que assiste a gente, ou pela TV em Tempo, ou pelo Facebook, esse é o número de acesso. 99200-0190. 99200-0190. Luiz, para que eu quero esse número? Para você fazer denúncia. Para você denunciar, camarada que anda armado lá no seu bairro, camarada que anda ali ameaçando as pessoas, entre em contato com o Getan, está certo? Porque rapidinho ele vai sossegar o facho dele. Volta aqui para mim, Gisele. Deixa eu te pedir o seguinte. Coloque novamente as imagens do acidente que a gente abriu aqui, está certo? Aqui atrás do televisor. Coloca aqui para mim a imagem do acidente, porque nós recebemos aqui informações das vítimas. Foram cinco vítimas desse acidente que aconteceu ontem, lá na M070. Olha só. Tem uma vítima de 35 anos, uma vítima de 46 anos, outra de 26 anos, tem uma outra com 33 anos e uma outra vítima de 16 anos. Cinco pessoas envolvidas neste acidente trágico. Duas delas foram vítimas já fatais. Não é isso, meu diretor? Duas delas foram vítimas fatais. As outras estão em estado gravíssimo. Gravíssimo em unidades hospitalares aqui, está certo? Do nosso estado do Amazonas. Então a gente reforça você que está saindo para o feriado, está indo para o presidente Figueiredo, está indo para os municípios próximos daqui, está atravessando a ponte. Cuidado para você não misturar bebida com o volante, porque o resultado pode ser esse, trágico, está certo? E a gente não quer que isso aconteça com você. 10h16, vamos mudar de assunto, vem para cá comigo. Olha só. Você lembra que ontem nós falamos sobre a questão daquele policial? Policial não, né? Policial na fantasia, policial na mente dele. Isso. Gente boa. Camarada que se fingiu passar por policial civil e conseguiu disparar um tiro de arma de fogo que acabou acertando um senhor de 55 anos. Pois é, parece que está virando moda. Parece que está virando moda, porque hoje também eu vou trazer um caso parecido, está certo? Parecido. Mais uma vez, isso mesmo, o caso de um camarada que tentou se passar por policial. Esse aconteceu lá no bairro Grande Vitória e a nossa querida Babi, a Bárbara Mitoso, vai contar os detalhes aqui na tela do Namir. Olha só que situação, né? Parece que virou moda dizer que é da polícia civil. Dessa vez foi um homem de 35 anos que estava disparando para cima na rua Roma e quando foi indagado pela polícia militar, ele puxou uma identidade e disse que era da polícia civil e que o nome dele era Daniel Silva Lima. Só que como ele estava muito alterado, os policiais militares levaram ele até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Quando chegou lá na delegacia, simplesmente foi constatado que ele não era da polícia coisa nenhuma e que o nome dele não era Daniel. Na verdade, o nome verdadeiro dele é Fredson Rego Libório, de 35 anos. Ele simplesmente ficou com a cara no chão, né? E aí, contra fatos, não há argumentos. Diante disso, ele ficou preso e deve responder pelos crimes de identidade falsa, uso de documento falso, usurpação da função pública, porte legal de arma de fogo de uso permitido e também disparo de arma de fogo. Olha só a confusão em que esse homem se meteu. Volto com você. Pediu, né? Pediu, camarada. Vai dizer que é uma coisa e é outra? Vai dizer que é uma coisa e é outra? É que nem eu dizer que eu sou rico aqui, que eu não sou rico, né? É que nem o Atlas dizer que é milionário, mas não é. Por isso que a gente está trabalhando no feriado, né, Atlas? Por isso que a gente está trabalhando no feriado? Oxe! Aí o caboclo inventa de fazer uma história... Agora, deixa eu dizer uma coisa, Atlas, é o seguinte. Uma coisa é se o camarada dissesse que o nome dele era João, entendeu? E o nome dele ser Johnny. Agora o camarada se passou por um nome totalmente diferente, aí na identidade dele está outra... Qual é a identidade dele? Coloca aqui na tela pra mim a parte da identidade dele. Olha só a situação. O camarada, nem pra colocar um nome parecido, né? Parece que o camarada é desprovido de inteligência. É que ele já é desprovido de inteligência. A gente já fala aqui, porque pra fazer uma coisa como essa, meu amigo... Olha o nome do camarada. Esse daqui é o nome pajuto, não é isso? O nome dele é Fredson, alguma coisa assim, não é? Que a bárbara disse? Meu Deus do céu, camarada. Aí, você está pedindo... Você está pedindo pra tomar um toco, né? Imagina. Que situação. Vem cá comigo, olha só. Meu povo, eu vou pra um rapidinho intervalo. Daqui a pouco eu volto. Cometo trazer bastante informação pra você. Então, sai daí. Música Música Legenda Adriana Zanotto